É, daqui a pouco a gente vai falar sobre a cientista brasileira que vai virar filme. Thaís Araújo está no filme e aí descobriram que o diploma de Harvard desta cientista brasileira é falso. Caramba! Daqui a pouco a gente vai trazer as informações e isso pode comprometer, inclusive, a realização do filme. Sim. A Thaís Araújo ia fazer o papel da cientista, da Joana, mas diz que não podia porque o tom de pele é diferente, que ela ia buscar uma atriz mais parecida com a Joana. Só que a Thaís está na produção do filme, só que agora descobriram. Harvard já falou, olha, essa pessoa nunca estudou aqui, esse diploma não é real. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque agora a Fabiola vai falar sobre Marina Rui Barbosa. O elenco da novela, o sétimo guardião, se reúne, momentos finais da novela, só que a Marina Rui Barbosa não está. O Loreto foi, a Marina não. Ela não foi por quê, Fabiola? Não quis ou está sem clima, está sem ambiente? Ah, não tem clima nenhum ali, né? Curuzes. O elenco se reuniu para comemorar que as gravações estão chegando ao fim. E quem publicou a foto com todo mundo junto foi a Letícia Spiller, que falou que ainda estava faltando muita gente ali. A Marina não foi e não deu nenhuma explicação. Caçarola! Por que ela ficou de fora? A Viviana Araújo estava lá com o papinha. A Viviana Araújo foi? Com quem? Com o papinha, o diretor lá. Que papo é esse, hein? Que papinha, hein? Viviana Araújo, hein? Imagina, a Paula Oliveira deve estar arrasada, né? Porque ela namorava o papinha, ela era louca pro papinha, ficou mal quando terminaram. Agora tá com a Viviana Araújo. Mas na foto eles não ficaram próximos. Ah, não, pra dar uma desarçada, né? Olha lá, essa é a primeira vez que eles aparecem juntos num evento aí, né? Desde que surgiu a história que eles estão namorando. José Loreto foi... A Marina não tá nem olhando na cara do José Loreto. Acho que não tinha clima nenhum dela aí, né? Ela fez bem de no ir, viu? Com todo o respeito pro Agnaldo Silva, né? Aita do autor, vai comemorar o que ali? Depois de tudo que falaram. Ah, eu acho que você tem que comemorar, sim. É um trabalho. Sim, mas... Eu acho que as coisas não podem ser baseadas na audiência. Não, mas não é audiência. No sucesso. Nas últimas semanas, falou-se mais do escândalo todo ali do que da novela. Durante a novela inteira, né? Não é verdade? Mas eu acho que o autor, ele tem que comemorar. Ele tem que comemorar. Eu acho que ele... Não deixa de ser um trabalho, né? E as pessoas que trabalham... A Viviana Araújo, por exemplo, ela sai fortalecida dessa novela. Agora, você quer ver uma outra coisa? A Viviana Araújo, ela sempre foi vítima de preconceito das pessoas. Foi. Se eu não me engano, a Lília Cabral, eu tava vendo aqui no Instagram, a Lília Cabral fez uma postagem tão carinhosa... E presta pra mim aqui o computador, Catarino, por gentileza. Por favor, Catarino. Isso, obrigado. Quer ver, ó, eu vou mostrar pra vocês o que postou a Lília Cabral. As pessoas, quando conhecem a Viviana Araújo, as pessoas... E preconceito. Então, quando as pessoas conhecem ela, descobrem que ela é uma pessoa incrível. Cadê o negócio do Instagram aqui que eu não tô olhando? Cadê a Lília? Cadê a Lília? Aqui, achei. Achei. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês pelo seguinte. Me parece, eu não conheço essa moça pessoalmente, mas ela deve ser uma pessoa muito legal, porque quando as pessoas conhecem ela pessoalmente, todo mundo se encanta com ela. Lília Cabral, já apareceu aqui, ó. Aqui, isso. Olha aqui, ó. Pode mostrar aí ao vivo, ó. Lília Cabral, que linda essa mulher. Vivi, já era sua fã antes de te conhecer e fiquei mais fã ainda. Olha aí, ó. Ah, não acredito, não. Não acredito. Não, não acredito, não. Agora vamos começar a puxar o saco da Viviane só porque ela tá namorando o diretor. Não, não, não. É, porque tá namorando o Papinha? Porque antes ninguém dava a mínima pra Viviane. Agora, ai, querida, te adoro, linda, Ava. É, não acredito nisso, não. Vem com o Falciane pra cima de mim, não. O passe dela subiu agora. É, agora ela tá bem contada porque tá namorando o Papinha, Ava. A Fabiola tem uma visão das coisas. Ué? Eu vendo coisas boas aqui, você acha que tem outros interesses? Eu acho, ué. Depois que a menina começou a namorar o Papinha, agora tá tudo bom. Mas a Lília Cabral precisa disso? Boa pergunta, Renan. Não precisa, não precisa. Não precisa. É uma boa pergunta, não precisa. Mas você sabe como que são as pessoas, né? Adoro ali fazer uma média. Não precisa mesmo, porque a Lília Cabral é uma ótima atriz, não precisa puxar saco de diretor nenhum. Mas agora vem aí, sei lá. Vamos.